Ela também é lá de Belo Horizonte, também professora da UFMG. Marisa Barbato, muito bem chegada. Onde está você, Marisa? Deixa eu achar. Ah, está aqui. Oi, Marisa, tudo bem? Olá, tudo bem? Minha satisfação, espero que tenham você, Mauro, e com todos que estão a nossa escrita. Um prazer e uma honra estar participando desse espaço coletivo de construção, de discussão, de debate. Acho que essa também já é, por exemplo, uma das grandes vitórias da nossa greve, aquela de ter colocado a discussão sobre a precarização da nossa universidade e sobre a necessidade de valorizar o servidor e os professores do seu trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença. Você, então, professora também da UFMG, assim como o Gustavo. Então, o seu sotaque me diz que você não é brasileira. Não. Eu sou italiana, mas sou italomineira. Falo uai, meu grupo de pesquisa se chama Trabalho e Movimento Trem. Então, sou bem... Italomineira, gostei. E presidenta do sindicato docente, a PUBH. Aliás, queria fazer um registro aqui, falar que fiquei feliz de ver o Gustavo com a camiseta do nosso sindicato, né? Depois de tantas divergências que a gente já teve, espero que, a partir desse momento, momento de união, momento de somar, né? A nossa participação no comando de greve, apesar de todas as divergências, de todo o desrespeito às professores da UFMG, possa ser a superação, né? E o começo de uma nova fase de construção coletiva. Obrigada, Gustavo, fiquei realmente feliz de estar com a nossa camiseta. A UFMG está sendo pioneira nesta greve. A diretoria, os professores têm entendido a necessidade de avançar na conquista de direitos. E é por isso que nós entramos em greve e estamos mantendo a greve após a última proposta do governo. Apesar de a gente achar que tem avanço significativo, né? Na proposta... O que avanço teve em relação à proposta anterior, Marisa? Então, nós tivemos... Bom, a proposta anterior, ela previa 0% para 2024, 9% para 2025 e 3,5% para 2026. E é um aumento nos estéticos de C2 a C4, de D2 a D4, de 0,5%. E o que a gente lamentou na proposta anterior, pelo menos lá na UFMG, foram essas as maiores preocupações, é que a gente tem um ingresso na carreira, que é um ingresso muito pouco, que valoriza muito pouco os professores. E o que nós entendemos é que se o governo entender incentivar a volta dos pesquisadores que estão no exterior, tem que valorizar a carreira, porque se voltam no exterior para ir depois no setor privado, não é isso que a nossa... Não é essa a finalidade dessa política. Então, nós precisamos valorizar o ingresso na carreira e precisamos valorizar também os aposentados. Com essa proposta, os aposentados não são contemplados, a proposta anterior, não eram contemplados, porque 0,2024, os auxílios que foram reconhecidos não vão para os aposentados, porque os aposentados não recebem auxílio, apenas o auxílio de saúde, mas é um valor muito pequeno. Então, os três grandes problemas da proposta eram 0,2024, o ingresso na carreira pouco valorizado e... Os pesquisadores. Desculpa, entrou uma pessoa aqui, aí eu interrompei o meu raciocínio. 0,2024, o ingresso pouco valorizado e os aposentados, os aposentados que não receberiam praticamente nada, senão o aumento dos estepes, que vai também para os aposentados que foram aposentados, que aposentaram com paridade antes de 2013, que entraram antes de 2013. A nova proposta, ela avança significativamente, por quê? Em primeiro lugar, ela tem um impacto bem maior, enquanto a primeira proposta tinha um impacto de mais ou menos 3,5 bilhões, agora a nova proposta avança de quase 2 bilhões e 800 mil. Então, assim, o impacto é muito significativo. Aí, como ela impacta? Na verdade, essa recomposição que foi apresentada anteriormente, ela é incorporada na nossa carreira. E aí, para resolver o problema dos ingressos, as primeiras duas classes da carreira, elas foram incorporadas e de quatro anos se passou para três anos. E essas pessoas recebem um aumento, um aumento salarial de 34%. Então, recebe um aumento significativo. A valorização da carreira nessa nova proposta, ela acontece por degraus e por percentagens que são diferentes, mudando de status e mudando de classe. Agora, o que acontece é que é verdade que lá embaixo nós temos mais de 30% para os novos ingressantes, mas subindo, tem algumas classes que são, tem algumas categorias que são um pouco mais, recebem um pouco menos nesse sentido. checa a ser um 12%, mais ou menos. E tem uma outra questão para dizer que é um ponto negativo da nova proposta, que foi apontado como ponto negativo, que é a redução da amplitude das promoções, porque em 2025 de 25% passou por 23,5%. Em 2026, não lembro bem se 22,5% ou 23%. Então, perdemos um 2%, um 0,5%. Eu queria te agradecer, a gente vai fazer, está fazendo essa ocupação aqui do Fórum Café, vamos seguir com o seu companheiro, o Alberto. Eu posso simplesmente fazer um registro, dizer o que a gente acha que é necessário, em que é necessário avançar. É necessário avançar na disputa pelo orçamento, porque nós sabemos, nós lutamos para este governo, para colocar este governo onde está, nós sabíamos que iríamos ter luta no governo Lula por causa da disputa que existe da Frente Amplia. Então, nesse momento, nós sabemos que o orçamento está sequestrado. Então, é fundamental para nós fazer esta luta orçamentária. Se a gente não fizer a luta orçamentária, não adianta, porque o governo Lula vai ter que atender a gente, vai ter que atender outras categorias. Foram aquelas que já foram atendidas e a gente sabe que há muitas chantagens e, portanto, o governo tem que se atender a isso e fazer uma proposta concreta, razoável, não contra a proposta mais razoável. Eu agradeço pela atenção, desculpa pelo tempo, mas achei... foi ótimo, não peço desculpa, não. Eu que peço desculpa porque, por mim, daria um trigo de tempo para vocês aqui, mas a gente está nesta agenda sempre apertada. Obrigado, Marisa. Boa caminhada para vocês, Ana Guerra. Obrigada.